No primeiro jogo na casa do adversário em Montanha, os meninos do sub-13 empataram em 1x1. O jogo era vital para as duas equipes continuarem respirando na competição. Jogando em casa diante da torcida, os meninos danuquenses começaram bem a partida e quase marcaram o primeiro gol logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Mas o goleiro do Montanha fez a defesa. Com o esquema mais consistente de jogo, o time de Montanha exercia muita pressão contra a equipe danuquense e até teve chances de marcar, mas não aproveitava as oportunidades. Até que aos 12 minutos, o zagueiro do Montanha colocou a mão na bola e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, o camisa 10 João Vitor isolou a bola, perdendo a chance de abrir o placar. Aos 18 minutos, mais uma chance de gol perdida pela equipe danuquense. Primeiro pela boa defesa do goleiro montanhense. Depois, pela finalização errada do ataque danuquense. Logo na sequência, Mikael recebeu um passe milimétrico do jogador Pedro, limpou e chutou. A bola passou raspando travessão. E assim terminou o primeiro tempo, Nanuque 0, Montanha 0. Os times voltaram com a mesma formação para o segundo tempo e o panorama do jogo não mudou muito, sendo que nos primeiros 10 minutos, a equipe montanhense mostrava maior volume de jogo. O time danuquense se reequilibrou e a partida continuou igual o resto do tempo para os dois times que terminaram empatados em 0 a 0. Tinha que ganhar, né? Mas empate também foi bom. Ganhamos um por, estamos com seis aí. Um erro ali, peguei embaixo da bola, a bola não pude fazer o gol e errei, né? Infelizmente, não pude ajudar minha equipe. Comportou bem, né? Na parte técnica aí, fez o que nós pedimos para eles. Tivemos a infelicidade de perder o pênalti, né? É onde era a bola do jogo. Mas é isso aí, levanta a cabeça, eles estão no caminho certo, eles estão invictos ainda, são líderes da chave deles. Então, parabéns, né, garota?